E agora é hora do quadro Você Sabia? Quem não conhece ou nunca ouviu falar da ponte de ferro em Blumenau, né? É um dos maiores cartões postais da cidade. Mas você sabe a origem dessa ponte? A ponte foi inaugurada em 1931 e construída com material importado da Alemanha. Até meados dos anos 70 ela serviu de passagem para um trem, que ia de Blumenau a Itajaí, transportando alimentos e produtos industrializados. Em março de 1971, o governo federal decidiu que a estrada de ferro seria utilizada pela última vez. Em 1991, a ponte foi completamente restaurada e adaptada ao trânsito de veículos e pedestres. Hoje ela é ligação entre o bairro do centro e o Ponta Aguda.